Na Secretaria da Educação do município, nós fizemos uma grande transformação. A educação do município de Maceió era carente de absolutamente tudo, principalmente porque não se tinha financiamento para a educação. E nós construímos e reformamos várias escolas, nós implantamos a gestão democrática, descentralizamos o processo de compra da merenda escolar, ou seja, não era mais a secretaria que comprava a merenda. As próprias escolas recebiam dinheiro para fazer a compra no comércio local, fortalecendo a economia do bairro e também melhorando o cardápio da merenda, que antigamente era tudo enlatado. A educação municipal deu um salto naquela época, foi um trabalho reconhecido e que, sem dúvida nenhuma, foi muito importante para a consolidação da minha segunda eleição. Quando eu me elegi vereador de Maceió pela segunda vez, eu fui imediatamente eleito pelos meus pares para assumir a presidência da Câmara. E aí E aí E aí E aí Obrigado.